Às seis e dezesseis, você está com quem Marcos? Seis e dezesseis, Gilmar. No final da manhã de hoje, policiais militares foram vítimas de tentativa de assalto. Só que houve troca de tiros. Um foi morto e um adolescente foi apreendido. A capitã Emanuela, que é comandante do CPTRAN, está aqui conosco. Foi um policial da guarnição da senhora? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite ao público do Cidade Alerta. Isso sim, Marcos Couto. Isso foi pela manhã. Hoje, às seis e trinta da manhã, o nosso policial, que compõe aqui a nossa guarnição, ele estava na folga, quando ele foi surpreendido por uma motocicleta com dois elementos, sendo um conduzido pelo menor, o motociclista estava sendo conduzido pelo menor, e o garupa era que estava armado com um revólver calibre 32 e ele era maior. Foi quando ele foi surpreendido com a voz de assalto e ele reagiu, obviamente. Assim que ele reagiu com a injusta agressão, o perpetrador do caso do assalto, ele efetuou dois tiros, sendo que um, a munição não foi deflagrada, no caso, como a gente chama vulgarmente na polícia militar e nas polícias de todo o Brasil, ela ficou picotada e um assim ficou deflagrada, né? Mas graças a Deus não atingiu o nosso militar, mas o nosso militar para se defender, ele teve que alvejar, no caso, o assaltante e ele foi ferido. Assim que ele caiu, ele rapidamente afastou a arma, no caso, o revólver, e um outro policial, um outro colega da gente, que faz parte do grupo armado do GAT, né, de ação estática, comandado pelo Major Jorge, ele também estava, a Paisana, indo ao trabalho, indo para o trabalho, e ele deu esse apoio ao nosso policial. Graças a Deus, quem realmente teve um final ruim foi o bandido, né? Parabéns aí à polícia militar, em especial, o pessoal da CPTRAN e do GAT, que são comandados pelo Major Jorge, e as blitz continuam. Ah, com certeza, Marcos Souto, a gente, o trabalho é de outurno, a gente trabalha com as blitz, os pontos de bloqueio já fixos, e também a gente trabalha com a ROTRAN, que são as rondas estáticas ostensíveis de trânsito, que trabalham dentro dos bairros, fazendo patrulhamento, não só de trânsito. Você sabe disso? Que o pessoal faz, sim, o patrulhamento, a abordagem veicular, a abordagem a pessoas, principalmente com foco, drogas e armas. E também temos o nosso serviço de atendimento a acidentes de trânsito, né, que é um serviço que é 24 horas, que a prestação de serviço para a comunidade. Obrigado, capitã Manuela. Comandante da CPTRAN, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe.